Olá, vamos conversar agora com o presidente do Poder Legislativo de Santa Maria, vereador Valdir Oliveira, que depois de uma semana de ter passado o cargo para vice-presidente, a gente retoma as atividades. Vereador, como é que está esse retorno aí, como é que está esse início da legislatura, o senhor que está presidindo a Câmara pela primeira vez? Pois é, nós tiramos aí, na verdade, foram seis dias para recarregarmos as baterias e também, principalmente, para cumprirmos algumas obrigações no sentido, pessoas que, durante o período que nós tivemos internados no hospital, fizeram uma série de promessas, e nós acreditamos em todas as crenças religiosas, independente de quais sejam, e uma delas era que nós visitássemos o Santuário de Madre Paulina, para agradecer por nossa saúde e nossa vida. E, para nós, foi um momento de muita emoção, estive lá com a família, embora a gente tivesse que fazer 800 quilômetros para ir até lá, mas esse foi o principal objetivo desse nosso afastamento temporário aqui, e, como a lei determina, nós repassamos o cargo para a vice-presidente, a nossa companheira, a colega, a professora Lucie, e ela também tinha outros compromissos, dali dois dias ela passou o cargo para o secretário-geral, Pablo Pacheco. Portanto, nós estávamos tranquilos, porque estávamos bem representados pelos colegas, e agora, retomando aí, embora estejamos ainda no período de recesso, até o dia 19, mas nós temos muitas coisas para encaminhar, estamos trabalhando muito, e também estamos acompanhando, analisando, esse retorno da casa, no sentido, com todas as medidas, com todos os protocolos, que essa nova ordem de serviço traz, a gente acompanhando, porque existe uma preocupação com referência ao Covid, que, principalmente, os alertas que estão sendo dados pelo Estado, com referência ao grande número de casos, inclusive as internações hospitalares estão aumentando, e uma coisa que nos preocupa bastante, que muitos casos, muitos casos de crianças contaminadas pelo Covid. Então, a gente tem que ter toda a cautela, a casa voltar a funcionar, mas com todos os cuidados, é o que nós estamos fazendo. Isso que eu ia lhe perguntar, presidente, na última segunda-feira, a casa reabriu ao público externo. Você mantém as medidas de prevenção ao Covid-19, como o uso de máscara, entre outros. Então, todos os protocolos que estão estabelecidos na nossa ordem de serviço, elas têm que ser rigorosamente cumpridas, porque nós temos que dar exemplo, nós não podemos colocar em risco a saúde dos servidores, dos familiares e das pessoas que aqui vêm. E é por isso que as normas estão estabelecidas e têm que ser cumpridas. E, conforme a ordem de serviço determinada, se não houver nenhuma alteração severa na questão da pandemia, até o retorno do nosso recesso parlamentar, essas medidas, elas estarão vigendo. E aí, no retorno, vamos trazer uma resolução legislativa, aprovando em plenário, que estabeleça todo o ano, conforme for a situação da pandemia, as medidas que a casa irá tomar. Presidente, muito obrigado. Obrigado, um abraço e bom trabalho. Bom trabalho e aproveitando aqui, dando os parabéns para o nosso cameraman aqui, o Jorginho, que está no aniversário. Parabéns, Jorginho, saúde, paz e por os demais aniversariantes. Mas um grande abraço, estamos motivados e que este ano, com certeza, será um grande ano para todos nós e para a nossa cidade de Santa Maria. Está certo. Conversamos com o presidente do Legislativo Municipal, o vereador Valdir Oliveira, que retoma as atividades. Então, lembrando a você que nos acompanha, a Câmara de Vereadores abriu, na última segunda-feira, ao público, mas segue em todas as medidas, os protocolos de prevenção à Covid-19, como o uso de máscara, o distanciamento mínimo entre as pessoas, entre outros. Se você quiser saber mais informações sobre isso, entre no site da Câmara de Vereadores de Santa Maria e tenha acesso a essa normativa que estipula essas medidas de prevenção. Siga acompanhando a nossa programação. TV Câmara, a tela da cidadania.